Fala galera, beleza? Estamos de volta ainda na nossa série da Master Liga no Pest do Brasileirão 2012. Bom, no vídeo anterior a gente jogou Flamengo 4 a 0 ali, foi um belo jogo, jogamos bem demais, erramos um pouco, que é importante não passar raiva, né? E agora a gente vai pegar o Botafogo. Botafogo que é a vice-líder, né? 24 pontos, segundo colocado por enquanto. Vamos ver se a gente dá uma cacetada nos caras para tirar a moral deles também. Fora para o jogo, fora de casa. Enquanto eu tiver a oportunidade de usar o Dedé, eu vou usar. O Renato já está cansado e já vai jogar de novo. E aí E aí E aí o Alasso, nosso um e o outro de silêncio também, né? Que eu não falei nada. Ah, dois, né? Tipo, uma coisa que eu odeio. Isso aqui, ó. Essa passadinha com o pé em cima da bola. Eu sempre perco a bola quando eu estou com ela. Aqui tinha espaço, então foi tranquilo. Passou o pé em cima da bola. O cara veio e deu o bote do corpo. Ajeitou o corpo. O goleirão saiu. Pega. Olha um lixão O Alasso Três minutos. Tudo e indicam que esse jogo vai ser top demais. É, mas não pode ficar Dando bobeira para os caras assim Ah, lança aberto Tem gente ali, você tem que lançar aberto Que experiência em Lux Hum, essa bola vai pôr novinha Olha, deu espaço para chutar, eu vou chutar Deu espaço para cabecear, eu não vou cabecear Falta a tática, falta a tática Deveria ter feito antes, deveria ter feito não, que ele domina a bola Eu tomo esse gol aqui, é para acabar o jogo Não está saindo o jogo bem, que gosto Jogadinho do meio, não é perfeito nem Aqui não Aqui não Vai levar, vai levar e vai fazer Aqui é a arrancada do bruxo, mas infelizmente Bateu para fora Ele toca a bola, só que ninguém conseguiu acompanhar ele Eu fui levando Onde deu E' só lhe delea Joga muito, quer que vagueiro Ai Opa Vou guardar Claro que dá E eu vou guardar Vai ser Acho que aqui vai pra fora Vou bater aqui Ah, eu falei que é pra fora Mas porra, o asfalto está melhorando Está pelo menos passando da barreira E levando em perigo As outras estavam tudo cravando Nossa, que carrinho Caroto Achei que esse carrinho não ia chegar lá Coideiro Acabou mal demais Não deu susto não Proadeiro nem correr Deixa Deixa Ah não Não, era lá nele de novo Pô Ele passou pra receber a bola Rinaldinho O que você fez isso? Vou brincar não Peguei uma zero só Só dá o luxo de brincar Passar em Wagner Isso aqui é bem É legal demais Ah, mas não pode Tomar um carrinho O que é isso? Está trabalhando a bola Não Ah, mas o dedo é jogar demais E o Ronaldinho está de sacanagem Que caralho Saiu em posição legal De cima Faz o cruzamento Que é isso? Essa bola era pro Ronaldinho Mas deu certo Boa jogada Chama Boa jogada Ainda bem que o zagueiro Chegou Se não ele ia roubar a bola O goleiro Saiu rápido Se o goleiro Fica mais atrasado Eu tenho que citar Ainda bem O zagueiro Chegou Mas não conseguiu roubar Ele foi Cavou pra cima deles Ah Chega Olha o talento Tá bom Primeiro tempo 2 a 0 Excelente 7 chutes a 1 A gente está dominando os jogos Virando o jogo do Vasco O Vasco foi enviado Mas Ganhou também Então tá bom Boa bola Caraca Tem que ter alguém Nessa sobra Nossa ideia De jogar muito Calma Linda Rever Linda Rever Ah Eu cavei Tá Eu pertei pra cavar Não sei por que Que não cavou Ah Era lá Na No Teralca Pois é Rapaz O Vagnelo Tava fazendo A jogada De Masterclass Ali Nossa Senhora Como esse Homem joga bola Joga no meio Pensei demais Para chutar Deixa o cara Entrando Na minha frente Atrapalhou O chute A jogada Foi boa Mas eu errei E aí Hum Ele domina O negócio Amisado Bola E a lance Nem pensar Muito Tava Tava Um pouco Mal E aí Tá Siga O goleiro Nem aperta O goleiro Sai Tá Saindo Ai Tem que roubar Isso Tem dois Tem que roubar Olha Pronto Pronto Mais um Goando Cavando Fiquei quieto Aqui Para ver se o zagueiro Conseguiu tirar a bola Como se eu falasse E atrapalhar Alguma coisa Cavou Depois defendeu Que coina Aqui já tava Lindo Mas ele tentou Tentou A bola Vai Tão Travessão Mas não adianta 6 a 0 Duas cavadas Do freddy Boa Aí Não Nossa Ainda bem Que bateu Mal Aquela Jogada Foi Boa E aí Cara De seu lado Tocar pra frente O que você faz Um negócio Nesse Não dá Pendendo E aí e aí não e aí não gente e o cara ficou marcado achei que ele ia subir para marcar uma rodinha mas ele não teve mesmo assim ainda tô mesmo assim ainda toquei a bola vai e o adulto e aí não é que eu fiz de burrice de burrice e aí e aí é espaço para trás que ela toca para frente para que chegando para bater você não precisa tocar para trás que ele tem que parar e aí e a frente ele vai chegar mano tá voando já e aí e aí a filha da p**a goleira e colocado para cobrança E aí E aí o Neymar vem mais para dentro da você Tá bom tá bom foi um bom jogo poderia ter feito mais mas foi um bom jogo e aí eu estou duas vezes só chutei treze o trick do Fred excelente nem tinha percebido que era o trick dele achei que era só dois trocão e aí é só nósήmos o que érr o reino o que é 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 ainda 14 para cada Fred chegou ali junto ali agora 13 13 gols e aqui nas assistências Neymar liderando por enquanto 10 assistências seguido por Ronaldinho e Fred. Bom isso aí o próximo vídeo vai ser contra o Figueirense, isso aí vai ficar para amanhã, fechou? Tamo junto aí, valeu, por favor.